Temos a verdadeira Juliette aqui no programa. Palmas para a Kherine. A primeira eliminada do BBB que deu mais dinheiro para todo mundo. Você foi a primeira eliminada do BBB mais famoso de todos os tempos. Tu ganhou dinheiro? Chegou a ganhar? Vamos falar coisa boa. Cara, do programa em si, eu ganhei acho que 200 reais. Todo mundo acha que a gente ganha dinheiro para estar participando. Não, não ganha. Não ganha. Ganha com o passar do tempo e é um valor muito simbólico. Como eu fiquei uma semana, eu ganhei 5 reais. Entendi. Então assim, eu fui eliminada, eu não tinha dinheiro nem para trazer a minha mãe para me ver no Rio de Janeiro. Minha mãe mora em Fortaleza, então a gente não tinha dinheiro nem para a passagem dela. E sua mãe já tinha comprado um apartamento e falou assim, ela vai ganhar o BBB. Vou financiar aqui na beira mais. Daí, o dinheiro que eu tinha pedido emprestado, que eu estava devendo ao meu cunhado, que era em torno de 60 mil reais. A gente comprou esse novo apartamento de alguns milhões achando que eu ia ganhar. Ai, ficou. A dívida só aumentou. Pera aí, Caio Caloteiro na verdade era a Kherline Caloteira? Só entrei para o BBB porque eu tinha essa dívida. E eu não sabia como pagar. E não contente, você aumentou a dívida. Nossa primeira eliminação é você, Kherline. O que que dá na sua cabeça quando você fala, eu sou a primeira eliminação? Porque não dá nem tempo. Você começou a beber a cerveja e acabou a festa. Foi meio isso. O que que dá na cabeça? Até brinquei no Twitter. O banheiro fede mesmo? Eu falei, meu filho, eu não tive tempo nem de cagar, querida. Eu fiquei praticamente entupida lá. Eu passei uma semana entupida, não conseguia fazer nada. Eu só chorava. Mas eu vou falar, viu? Meu filho, o banheiro é um negócio de louco. Imagina, 20 pessoas dentro de uma casa, dois banheiros, homens e mulheres. Então você via papel cagado, cabelo no aparelho sanitário e mijo dos homens no aparelho. Os caras, qual é o problema de vocês? Que vocês não conseguem mirar e acertar o mijo dentro do aparelho sanitário. Vamos perguntar para a audiência. Por que que o homem não consegue mirar, dona Railda? Porque é mole. Tem que segurar. Uma questão... Ai, eu gostei do meu crachá novo. Pronto. É a verdadeira... Senhoras e senhores, a verdadeira Juliette, senhoras e senhores. Ela, sim, muito simpática, divertida. Descubra por que Kerline é a verdadeira Juliette. A Juliette, eu vi que ela ganhou mais de 15 milhões aí de reais nesse período. O Gil ganhou 15 milhões. Todo mundo ficou rico. Tu ganhou quantos? Pós BBB. Eu não faço ideia. Mas chegou a ganhar um milhão. Tá perto. Pra você ver o quanto compensa pro Big Brother. Compensa vírgula. Se você quiser trabalhar. Negócio que entrou, fez dinheiro, saiu, tá rico. Cara, tem que realmente ralar. Eu ralei o **** na ostra, viu? Esses memes que fizeram com você pós BBB. Você viu, você riu, você ficou... Eu não sou assim, chorou. De maneira nenhuma eu fiquei chateada. Na verdade, eu ri. E muito. Porque, primeiro, eu sou muito fã do filme. Das Branquelas. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô sendo comparada. E os meus memes chorando, eu falei, gente, mas eu choro assim mesmo? Porque, assim, eu não consigo me lembrar, ter muitas memórias, assim, de choros muito profundos como eu tive lá dentro. Realmente é uma coisa que não é muito minha. Eu sou mais do riso mesmo. Da risada. O seu choro é o pior tipo de choro. Que é o choro que você não compreende o que a pessoa fala enquanto ela tenta falar. Eu brinquei com o sentimento dele. E você força uma tentativa de falar e você fica... E você não entende. E aí chega um momento que você fala, eu não tô entendendo. E você provavelmente fala, viu? Ninguém entende o que eu quero dizer. E aí você leva pra um outro lugar. Incompreendida. Já teve brigas em namoros que você usou essa técnica do choro inaudível? Se eu soubesse que essa técnica funcionava, eu já tinha feito ela outras vezes. Mas, assim, de fato, o que é que aconteceu? Eu tava doente, tava rouca. E aí saiu do jeito que saiu. Ela foi salendo, maravilhosa. Que vocês já sabem, já viram. Maravilhosa. Eu brinquei com o sentimento dele. O Big Brother, dona Railda, a primeira semana quem sai é sorte. O que eu quero proporcionar pro pessoal? Eu quero colocar a Kerline nas situações do Big Brother que ela não vivenciou pra saber o que ela faria. Então vamos lá. A Juliette, ela ficou muito chateada porque ela tinha um pacto com dois participantes, que era o Gil e a Sarah, e de repente, segundo ela, esses dois participantes traíram ela. E ela ficou sozinha. Kerline, na situação da Juliette, que a Juliette ia sair na primeira semana e você ia ficar. O que você faria naquela situação? Cara, eu acho que eu não ia nem perceber. Primeiro, eu não ia nem perceber que eu tinha sido traída. Ou então eu ia fazer um barraco. Assim, pô, chamar os dois e falar o que que tá... Peraí, você ia fazer um barraco? Posso falar? Muito melhor que a Juliette. Peraí, senhoras e senhores. Ó. O que que o Brasil quer ver? O Brasil tem barraco, ó. Vocês votaram na pessoa errada. Peraí, vamos falar com o povo. Você prefere o quê? Uma pessoa chorando ou uma pessoa dando barraco? Ah, uma pessoa dando barraco, claro. Tem que votar, ó. Peraí, tá emocionado. Vamos lá. Primeira semana, Juliette chavecando Fiuk, tentando ficar com Fiuk. Como seria a Kerline apaixonada por alguém naquela casa? Metia logo o beijão. Aê? Ah, que enrolação, Maurício. E eu pra cima. Cai de boca. Cai de boca. Êêêê. Kerline, Márcio e Juliette, horas e senhores. Quem sabe. Perdemos a melhor edição do Big Brother. Quem sabe. Porque vocês não sabem votar. Destruíram os meus sonhos. Aquela edição ali, quem que você acha que você sairia na porrada? Se desse tempo, você sairia na porrada com alguém. Lucas. Ela viu o Lucas antes da Juliette, senhoras e senhores. Eu tô ficando maluco. Vamos lá, outra cena clássica do Big Brother. Pra gente entender o que que você faria naquela situação. Depois que você saiu, o Carol Conká aprontou. Virou a vilã do Brasil. E aí teve aquela cena dela brigando com o Lucas Penteado. Que o Brasil ficou comentando aquilo. Como é que reagiria a Kerline naquela situação? Ali não dá pra defender. Se eu tivesse realmente presenciado algumas cenas que eu vi de fora, eu acho que o bicho ia pegar mesmo. Mas por que que você falou que você ia brigar com o Lucas? O que que você tinha percebido naquela primeira semana ali que o Brasil não tinha percebido? Cara, ele acabou com o meu psicológico, né? Ah, ele tentou ficar com você. Eu tenho que tirar o chapéu pra ele. Porque olha, pra pessoa me derrubar daquele jeito ali, ela tem que ser muito esposa. Mas o que que aconteceu? Me explica, de verdade, assim, pra eu entender. Cara, pô, ele só não me chamou de Kerline, mas me chamou de Stalin, né? Me comparou ao nazista, racista. Foi falar de revolução cubana, entendeu? Piores maneiras de chavecar uma mulher. Pô, cara, tá afim de mim? Pô, fala que tá afim de mim, velho. O máximo que você vai receber é um não, mas um não de boa. Você já sentiu um tesão em algum homem que te comparou com o Stalin? Se tem uma técnica que talvez não funcione comigo, é essa. Chamar a mulher de Hitler. De todo o resto, olha, pode chamar. Olha, você parece um pouco Hitler. Quero dar pra esse cara, acho que isso nunca vai acontecer na vida. É muito bom que a Kerline rindo é igual ela chorando. Ela tenta falar também. Ela não consegue separar o momento de rir de chorar do momento de falar. Eu tô rindo, mas não sei o que é isso. Já viu, ó, tá acontecendo com o que rir, viu? Pariu, esse programa é bizarro, velho. Olha só como ela ri, olha que carisma. Muito melhor que Juliette, graças a Deus. Maravilhoso. Ai, mãe. Olha que mulher, que carisma. Olha que pessoa. Eu tô chorando. Eu vou borrar minha maquiagem. Boja. Que mulher maravilhosa, viu? Ai, gente, eu preciso de um papel. Juliette ficou muito famosa porque ela cantava na casa. Kerline, canta? Acho que eu sou afinadinha. Então vamos fazer o seguinte, uma coisa que a gente não ouviu no Big Brother foi Kerline cantando. Não deu tempo. Eu queria te proporcionar um momento BBB perfeito pra você cantar. Qual música vocês gostariam de ouvir? O que você gosta de cantar? Deixa eu pensar. Que Charlie Brown Jr.? Que nossa audiência. Não gosta, não é, Railda? Oi? O Charlie Brown Jr., o couro vai comer? O couro vai comer, o negro negro. Posso falar um negócio? Desculpa. Juliette, cantar Gilberto Gil, Caetano Veloso, não fala com a massa. Charlie Brown é o quê? Chorão. Chorão, homenagem a chorão. Chorão alado. Vamos lá. O couro vai comer. Eu vou apanhar. Eu não sei cantar. Ela achou meu cabelo engraçado. Proibida pra mim, no way. Dizem que não podia ficar. Mas levou a sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo o que eu puder. Eu vou roubar Juliette pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora. É, pa, pa. Mas eu nem sei o emoji. Se nem sou eu quem vai fazer você feliz. Se nem sou eu quem vai fazer você feliz. Mal. Sensacional, senhora. Isso é um talento. Isso é um talento. Isso devia estar no Spotify bombando em primeiro lugar. Chega de demagogia com Juliette. É ou não é, dona Railda? É. O que a senhora achou da canção? Não sei, ó. No dia que acabou o Big Brother, vocês estavam numa reunião e você filmou o Karol Conká. E ela falou mal de Rafa Kalimann. E o Brasil inteiro conseguiu ouvir. A pergunta valendo um milhão de reais é, foi proposital? Tava naquele momento assim, ó. Final de programa, somos amigos, somos amigos. E, cara, ela ficou mal. Eu acabei com uma alegria. Foi aquele momento que a Karol Conká... Foi aquele momento que a Karol Conká tava assim, tipo assim, eu acho que o Brasil nem lembra das coisas que eu fiz. Sim, ela já... A gente tava num momento alegre, feliz. Mas não foi proposital. Sabe que tudo que vai volta, deixa eu vou ali vaziar. Quem que tá com problema, Brasil? Você ganhou um follow de quem? Da Rafa Kalimann. A Rafa te seguia. Me seguia? Pô, a gente já tinha trabalhado juntas, hein. Mas, peraí, como é que você ganhou um follow da Rafa Kalimann, mas quem falou mal não foi você? Ela achou que foi proposital. Tô supondo. Porque imagino que você filmou e falou, vou comer um empadão. E o mundo caiu. Mas foi exatamente isso. A gente tava num camarim, o camarim era eu e o Nego Di. A Karol e a Lumena foram pra lá. Nego e Karol conversando. E eu tava como se fosse aqui numa poltrona. E atrás, estendido, tinha um look meu, que era o look mais bonito que eu tinha levado pra cá usar e tudo mais. Aí peguei aqui o celular. Eles estavam conversando já, tipo, já nem tava mais conectada. Eu tava no meu outro mundo. Aí apontei pro look que tava atrás de mim e fiz assim, ó. Hum, que pena que eu não vou usar. Só que lá, a internet é péssima. Não ouvi o que tava rolando. Subi o vídeo, subi o story. Você não ficou vendo o story. Não fui olhar de novo. Acho que foi menos de cinco minutos. Quando eu vejo, a Sarah me mandou uma mensagem no WhatsApp. Aí eu, ai, a Sarah me mandou um WhatsApp. Porque a gente conversava, né, de vez em quando. Oi, amiga, o que foi? Ela, o seu áudio vazou. Como que foi? Deixa eu ver aqui a conversa. Vazou o áudio. Posso ver? Eu não vou, não vou. Vazou o áudio do fundo. Menina, deu ruim pra Karol. Aí tem uma foto. Atenção a voz no fundo. Parece que é a Karol falando. Já tem uma notícia. Eu não entendi o que ela tinha falado. E fui lá no camarim dela. Da Sarah, o que é isso que tu mandou? Eu não tô entendendo. Eu não tô conseguindo abrir nada. Deixa eu ver. Aí ela me mostrou. Aí eu... Quando eu fui lá na Karol, no camarim dela, ela já tava assim, ó. Tá tudo bem. Aí eu me perdoa, por favor. Não foi por mal. Não foi, não foi. Não foi por mal. Não, me perdoa. Aí ela... Eu já tô acostumada. Eu e ela, gente, se olhando, a gente... Aí eu falei assim, eu não aguento mais. Aí ela, eu também. Bom, essa é a verdadeira história de um coração arrependido em caminho para a Rafa Kalimann. Posso fazer um negócio que eu vi que a Sarah tá online? Eu só vou ligar pra ela. Mostra aqui a agenda, mas a gente faz questão de botar aqui, ó. Agenda aqui, ó. Do lado esquerdo, você pode ver aí, ó. Obama, Thaís do BBB e o Thiago Ventura são pessoas que estão com agenda cheia. E ali temos a Sarah do BBB, que a gente nem quer na agenda. Porque a gente manda pra Sarah, aí a Sarah responde. Quero participar. Depois passa um mês, não quero mais. Passa dois meses, eu quero participar. Sarah, que nem é palhaçada, não. E aí, mãe? Não, eu ligo, eu ligo. Fala que sou eu. Bota aí, bota... É, viva a voz. Bota no viva a voz. Vou ligar pra Thaís depois. Vou ganhar um quadro. Oi, Sarah, tudo bem? Oi. Como é que você tá? Tô bem. Legal. É, Maurício Meirelles, tudo bem? Olá, Maurício, tudo bom? Tudo bem. Não, eu tô te fazendo um convite aqui pra você participar do Foi Mal aqui do programa. A Kerlina tá aqui, foi divertidíssima. Você me liga, eu até arrepio aqui. Eu fico assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Pois é, imagina. Vem cá, vamos fazer o programa aqui um dia? Vai, vamos? Vamos, confirmado, então? Vamos. Pode confirmar. Pode confirmar, obrigado. A gente é muito seu fã. Adoraria você aqui. Depois me manda, depois fala pra poder mandar essa mensagem que a gente confirma direitinho o dia pra gente poder marcar isso. Perfeito, um grande beijo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês fizeram certinho, mas eu tenho que ligar porque aí pega no ao vivo. E agora, Sara, você confirmou. Pessoas que nunca vêm. A Vi Tube. Vi Tube. A Vi Tube é maravilhoso. Liga pra Vi. Boa. Chama a Vi Tube pro programa. Ela vai atender pra você. Oi, Viva. Eva. Amiga, eu quase morri ontem. Eu fui tudo, meu Deus do céu. Eu quase fiquei naquela festa e nunca mais fui embora. Por quê? Meu Deus. Porque eu fiquei muito bêbada, peguei todos os únicos. Viva, cala a boca. Cala a boca. Amiga, cala a boca. Oi, Vi, tudo bem? Tudo bem, Vi? Maurício Meireles, beleza? Quase que conta o teu segredo. Para tomar no c... Eu tô me falando de graça, né? Cara, como é que você achou que a minha voz é a da Kerline? Eu não sei, eu tô bêbada ainda. Como é que você tá? Tá solteira, tá linda? Como é que você tá? Graças a Deus, eu tô ótima. Maravilha. Ô, Vi, vem aqui no programa um dia. Pô, tá demais aqui. Eu vou sim. Ó, tão confirmado, hein? Vi, ó, pode mais. Vi Tube confirmou. Eu gosto muito de você. Eu queria que você viesse aqui. Que forma que eu acabei de me expor agora? Eu vou ter que dar um jeito de me reconstruir. Eu vou ter que dar um jeito de, né? De ser reconstruir. Kerline, eu vou te matar. Imagina, a Kerline foi contra. Tá bom. Vem cá, e como é que tá os babados? Tá ótimo. Você é solteira maravilhosa. Eu tô curtindo minha vida. É mesmo? É muito? Tem uns caras bonitão aí, rolando assim? Quase que eu falei os nomes. Que bom que você falou antes. Foi por um mês que eu não tava soltando tudo. É, eu fiquei sabendo. Aquerebriano. Tá na fazenda. Não te livre, meu filho. Não, não, não. Não, né? Jamais. A Vi Tube vai vir aqui na rede de TV. Vai passar o rodo. Valeu, então, Vi. Tá bom. Depois eu te ligo. Tá, depois... Tchau, Kerline. Depois te conto os babados. Tá. Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Thaís ligou. Thaís, eu falei, vou atender. Oi. E aí? Oi, quem tá falando? Oi, Thaís, tudo bem? É o Maurício Meirelli. Você tá bem? Ah, vocês tão fazendo graça, né? Não, não tamo. Minha agenda está livre. Olha, Maurício, minha agenda está... Eu tenho 20 minutos pra voltar, tá? Porque minha agenda tá livre. Pode me cancelar no Twitter. Você consegue fazer um dia 20 minutos o programa aqui com a gente? Que a gente adoraria te receber. Não consigo, você vai me cancelar, não. Não, não vou cancelar. Eu vou chamar você no especial... Você vem aqui no especial de Natal do Foi Mal? Ah, tá. Amo você. Que dia que é? Sei lá, a gente vai criar, a gente vai fazer o primeiro especial de Natal da TV antes de todo mundo. A minha revolta é do carinho que eu tenho por você. Porque sabe quando você ama alguém e esse alguém não corresponde? A gente fica com mágoa. Ô, Keline, fala aqui com a Thaís, como é que foi que eu recebi você? Amiga, super bem. Não tem pra cancelamento, não. O que você quer? O que você quer no camarim? Fala agora. Quero chocolate. Chocolate. Você quer dois gogoboys dançando pra você enquanto você faz a entrevista? Não, não. O que você gosta? Não, isso tá bom, ó. Não, não, eu juro, Thaís, eu tô falando, Thaís, ninguém se humilhou tanto por você na vida quanto eu tô me humilhando. Vamos marcar uma data em dezembro, porque novembro, assim, é porque, não é que eu não tenho data agora em novembro, mas é porque eu tô com várias coisas minhas que esporádicas, entendeu? Entendi. Tipo, nada, eu vou ter que ir pra minha cidade, vou ter que ir pra Brasília, ter um trabalho Fica tranquilo, Thaís, Thaís, eu vou te falar um negócio. Me fala agora o que você quer, que a gente vai ter... A gente tem três meses pra produzir o que você quiser, Thaís. Eu tô falando sério, eu nunca me humilhei tanto... Olha, eu sou casado, eu nunca me humilhei tanto pra uma mulher como eu tô me humilhando pra você aqui em rede nacional. Champanhe, quer champanhe? Quer champanhe. Champanhe, chocolate, marshmallow, você gosta? Gosto, mas não precisa, não. Não precisa de marshmallow. Fiuk? Sai só. Tá bom. Aí eu já comete com essas piadas que eu não vou, não. Não, não, pelo amor de... Não vai ter Fiuk, não vai ter... Sabe o que vai ter? Vai ter chocolate. Obrigado, Thaís, Deus te abençoe. Dezembro, né? Tá bom, dezembro. Tá bom, um beijo. Falta fechar a data, dezembro, peixe. Dezembro. Chegamos lá, Maurício. Chegamos lá, cara. E é isso, Brasil. Mais uma vez sendo usada. A gente quer conhecer a nossa audiência. Não à toa contratamos uma assistente de palco que representa você da audiência, que é a dona Railda. Hoje vai iniciar um quadro com a gente, dona Railda, que eu e Kerline temos dúvidas e a gente queria saber a sua opinião. Pedir para as pessoas mandarem perguntas aqui para a senhora. Sim. Lá no meu Telegram, inclusive, está aqui, ó. Põe aqui, ó. Pronto. Nesse QR Code, você entra lá no Telegram. Você deu alguma pergunta para ela? Dona Railda, faz quanto tempo que você não beija na boca? Nossa, faz tempo. Uns 10 anos. Ah, e quando eu separei do meu marido, não peguei ninguém. E quanto tempo vai separei do seu marido? 10 anos, só estou virgem de novo. Ó, eu chutei isso. Já estou virgem. Fechou? Fechou. Mas já, mas fechou para manutenção? Ah, mas não, não fechei para sempre. Ou foi para sempre? Não, não, fechou para sempre não. Você pintava alguém... Só para balança, então. Ah, lógico. O que a senhora acha das gerações Z? Novo, né? Você está falando de novo? Menino novo não estão querendo mais transar, não. Só beber cachaça, fumar, jogar videogame. Transar que é bom, ninguém quer. Qual a sua posição sexual favorita? Ai, papai e mamãe, né? Claro. Padrão. Nada de cozinho, não. Perguntou, falei, cedo. Chegou a hora que eu sempre gosto, que é trolar vocês da imprensa. O que a gente tem aqui? A gente tem o Twitter da nossa querida querida... A minha rede mais engajada. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar criar uma situação aqui para dar um barulho. O que está bombando? A doutora Deolane está bombando. Foi uma festona, né? Agora que ela fez. Vai ter um documentário sobre a doutora Deolane e a Kerline que vai interpretar a doutora Deolane. Maravilhoso. Bom da caramba, é isso? Não tem como... É tipo de coisa que o jornalista vai ficar tenso. Espera aí. Que documentário é esse? É a de que? Aonde vai sair? Qual plataforma? Chegou a hora que eu sempre gosto, que é trolar vocês da imprensa. O que a gente tem aqui? A gente tem o Twitter da nossa querida Kerline. A minha rede mais engajada. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar criar uma situação aqui para dar um barulho. O que está bombando? A doutora Deolane está bombando. Bom, foi uma festona, né? Agora que ela fez. Vai ter um documentário sobre a doutora Deolane e a Kerline que vai interpretar a doutora Deolane. Maravilhoso. Bom da caramba, é isso? Não tem como... É tipo de coisa que o jornalista vai ficar tenso. Espera aí. Que documentário é esse? É a de que? Aonde vai sair? Qual plataforma? Vamos lá, então. Está aqui o seu Twitter para 500 mil pessoas. Você tem 450 mil, né? Gente, agora eu posso falar. Em 2022, eu interpretarei a doutora Deolane Bezerra na Netflix. Nossa. Coloca assim, vem aí, Mores. Vem aí, Mores. Vamos lá. Tweetei. Mãe, em quanto tempo dá a Shabu? Você foi chamada para a Fazenda, Kerline? Foi. E aí, por que você não topou? Na hora de assinar o contrato, não era para ser. Ah, você topou. É que na hora de assinar, você... A mão... A mão... A caneta deu choque. Entendi. A nova Grazi vindo. Os comentários. Só não chora para nós assustar criancinhas, Ker. Maravilhoso. Como é que seria a doutora Deolane? Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Golzinho. Choquei. Choquei e já apareceu. Quê? Conta essa história direito, miga. Eu vou ter que retweetar, choquei. Pode confirmar. Bota... Vem aí, mana. Choquei e postou. Quem? Choquei e postou. Aonde? A do Twitter, não é isso? Eu adoro isso. Agora, Kerline, ganhadora do BBB21. Se assistir de trás para frente. Sensacional, Choquei. Se você assistir o BBB21, ao contrário, você vence. Vai interpretar a doutora Deolane no comentário na Netflix em 2022. Vamos ver os comentários da tua notícia. Kerline que ganhou o BBB21, mas ela foi a primeira eliminada. São pessoas que não entendem, não tem interpretação de texto. A verdadeira ganhadora é porque a Juliette foi uma farsa. Olha, galera, acredito. Eu sei o que eu estou falando, dona Railda. Eu sei também. O que me choca mesmo é o fato da Netflix fazer o documentário com Deolane. Não é mais fácil a própria Deolane. Ser a Deolane. Eu acabei de destruir uma assinatura da Netflix. Vou cancelar a Netflix para não ver essa palhafada. A pessoa não vai não ver. Ela cancela. Senhoras e senhores, com vocês o caos que a gente causou aí um pouquinho na imprensa. Espera aí, espera aí. O choquei acabou de descobrir. Descobriu? Descobriu. Maurício Meirelles, eu te mato. Ai, não acredito. É que você fez um vídeo. Ah, não, gente. Mas tudo bem. Já deu repercussão.